Galera, bora! Celso Fará do Canil Demorio Fará, também conhecendo como La Casa dos Tri, a mulher Sai daqui que eu vou fazer Agora eu vou começar a gravar Alguma coisa pra vocês aqui, estamos no evento da IDR Que é aqui em Mogi São Paulo Evento magnífico, tem muita gente aqui Vocês vão ver aí Cachorrada danada, gente pra caramba Vou estar mostrando pra vocês aí Estamos aqui na tenda Do Martinas Bulls Olha quem já tá ali agora, Martina, Piloni O negócio vai ficar Bacana aqui, eu vou mostrar Pra vocês aí, fica comigo aí Valeu, vamos embora! Olha aí, galera, trabalho top Olha aqui, isso aqui é mais ou menos um cachorrinho até com o peso É assim mais ou menos? Tá? Pega Olha que maneiro, galera Vou deixando pra vocês aí o Instagram deles aí Pra vocês ir lá procurarem ele Caraca, isso é trabalho maneiro Olha aí Olha essa aqui, ó Olha pra cachorro de rio, ó Olha, isso aqui não serve como uma colheira Só enfeite de pescoço, uma foto e tal, tá? Que é levinho Não vai segurar um dó Não vai segurar, né? Olha, isso aqui também é um peitoralzinho E acaba conseguindo travar o cachorro por aqui E aqui é as tradicionais guianeiras E aqui é de adesamento É uma dessas guianeiras Olha aí, galera Tá aí o contato deles aí, tá bom? Se vocês quiserem aí, pode falar direto com essa família aí Aí, vou mostrar a parada pra vocês também Que a galera tá... Vambora, prazer Tá criando aqui agora Que vai revolucionar a parada Que é como se fosse um ar-condicionado de cachorro Olha aí que eu vou mostrar pra vocês aí, já já Olha quem tá no mega-evento aí, ó Doutora Marina Bacinha Visitando a tela do Martinasa aí Olha a administração Rafaelzinho Bacinha, ó Um dos maiores criadores de bulldog do Brasil Apesar que agora não quer criar mais nada Só quer ser auxiliar e veterinário agora Quer fazer mais nada ele, ó Aí, galera Doutora Bacinha lá do Rio Vem pra exigiar o evento aí, ó Galera, olha isso aí, galera Olha essa monstra aqui Ei, ô Hannah Ei Uh Uh Uma das cadelas mais lindas que tá aqui no evento Ô Hannah Muito bonita mesmo, galera Só vendo Pode, pode, portanto Olha isso Um mamute a cadela O neguinho foi o que eu já fez um ano agora É a produção desse cara aqui, ó Fala aí, neguinho Ela é filha de quem? Tá dando uns trabalhos É um cachorro Chamado Thor Thor Que era um padrinhador meu Do teu caninho, neguinho Cadê que quiser conhecer teu trabalho lá? Tem Instagram lá? Tenho P-B-K-Monstercano P-B-K P-B-K P-B-K-Monstercano Galera, tá escrito aí Que eu escrevi aí Agora Eu dei um pouco Uma parada com os monstros Se Deus quiser ir mais pra frente Vou começar a engrenar Nos bunny micro Que eu me apaixonei Se não comprar nem o meu A bala vai voar nele, velho A bala vai voar pra cima dele E tu, neguinho Tem caninho já também? MR Monster Hit Pegue nós lá, ó MR Monster Hit Monster Hit Hit Que me fica da escola de monstros Escola de monstros Show do milhão Instagram também, né? Instagram Bota teu nome, neguinho Fala pra galera aí Matheus Matheus aí, negado Tá escrito aí o nome do caninho dele Vocês conhecerem lá o Instagram dele lá Vocês vão conhecer o trabalho dele aí Carrano aí Ainda tem um outro negão aqui Que tá Boladão tentando se esconder aqui Tem caninho também, negão? Não tem ainda Ainda não? Não, mas tá procura ainda vai É mesmo? Vai do zero aí Mas vai criar o quê? Vai criar bunny Vai criar bunny? Bunny Tá ligado, não comprar nenhum cachorro comigo A bala vai voar A batu também Ameaça na cara de pau, né? A gente não traz um nacho aí Da vida aí Vambora, velho Se quiser comprar o nacho é de vocês já Só falar que eu mando pra cá pra vocês aí Vocês já vão chegar com o nacho aí Vambora, tamo junto Valeu, negada Olha, galera Parada nova aí Olha que top Olha, ficou que ficar hoje no evento Muito bom o ventiladorzão Pra cães E daí, um foldering Vou mostrar pra vocês aí Vete, velho, interesse aí Olha, climatização Maneiro demais, galera Maneiro demais Galera, mesa De exótica E aí, a qual idade? 3 a 7 meses 4 a 7 4 a 7? É, fêmea, né? Fêmea Fêmea é de 4 a 7 meses aí, galera Na outra ali, ó Leandro já ganhou de marcha Olha lá É terceiro lugar É terceiro lugar, palazinho Deus abençoe você, viu Obrigado, viu Prazer te ver de novo Igualmente mesmo Tá muito tempo, preto Tá doido Depois eu vou lá na tela Não chega ela não Mas vou lá Vamos lá Fichou traindo Vai lá Fica, fichou Aí, galera Muito top Qualidade dos cães Melhorou muito, né, velho A galera tá se preocupando muito com os cachorros Esse aqui é o neguinho do bem, velho Esse aqui é do bem A galera tá evoluindo bastante com os cachorros Aí, final de fêmea, filhote Ficou a primeira ali do meio ali Que tá com o Brito Que é daquele neguinho O doutor Gustavo que julgou Terceiro lugar IDR Best Show Segundo Vou tirar o pendinho do Leandro Coisa rica, galera Só pintura Pendinho do Leandro Agora ele foi pra lá disputar E tá mais silêncio Eu vim sem ele, velho Olha que coisa linda Olha isso aqui Que irado Que lindo Olha o nome dele Cheio Ai, bicho top, hein, velho Cabeção dele, hein 12 meses 12 meses, né, galera Que pequenininho Que eu já conheço Esse pequenininho aqui Que é do cubano Esse eu lembro Que é do cubano Aí o rosto da galera aí Eu não conheço ainda Mas dá pra você ver É, é muito cachorro Olha esse branquinho aqui É uma coisa linda Linda, 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 linda Olha isso Olha a cara de safado Vai falar E aí, meu irmão Beleza? Olha que lindo Aí, ó Para, vai botar lá Uma coisa lá Vamos botar lá Pra tirar foto do mundo Jura aí que esse cachorrinho ia ganhar Esclosinha da doutora Segoia Roberta Que é lá do Rio de Janeiro Também, ó Patrocinando o evento Tranisa, olha Que responsa E aí também Prestigiar aqui Nossa, show, hein, galera Terceiro lugar Aí, galera Cachorrinho do canil Tervel É isso? Teruel 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 Aí, chegando na tenda O que eles chamam de tenda Exotic Brasil De cara Já peguei aqui Dois meliantes Não corre não Estão enquadrados Estão enquadrados Estão enquadrados Ninguém corre não Ninguém corre não Fala você, Pretão Fala teu nome O nome do teu canil aí Fala, galera Tiago Porto Estamos aqui presentes Aqui no evento IDR Meu irmão Rosão Celso Farah É uma honra Rio de Janeiro Olha quem vem É RJSP E tu, neguinho Fala tu Vinícius Queiroz Boile aqui De Tapetininga, São Paulo Vim prestigiar os amigos aí Trouxe cachorro não? Trouxe não Vim prestigiar vocês aí Tá bom, tá igual eu Não trouxe cachorro Vendo só Curtir Vamos conhecer agora De Tiago agora Tô querendo vender pra ele Mas ele não quer Tá se amarrando Calma, pai Nesse cantinho Vai ter um desenrolo Vai ter um desenrolo Galera Primeiramente É o carrinho Do cachorro do Tiago Meu irmão Já viu que é carrinho De gringo De rico, né? Será? Vamos observar aqui Os dois vagabundos Ó Os dois é filha do Hot Hot Os dois, né Tiago? Os dois é Hot, né? Os dois são Hot Só o meu Hot E o Hot E o Hot E o Chocolate É o que é Vem amanhã Ih, rapaz Ó, pega aí, galera Tenda dos caras Daqui a pouco Daqui a pouco vai ter mesa Vai ter uma parada de treta É churrasco É chope Eu vim invadindo Quero nem saber Eu vou ali Vou comer também Vou meter ele a mão Vou dar de mão Vou dar de mão Tá de casa Qual o nome dela mesmo, pretão? Nada Neguinha, negada Essa daí é a Prada Prada Olha que coisa linda, ó Ganhou aí Primeiro lugar de exótico Tem minha filotinha Essa cadeirinha só tem Cinco meses Olha que coisa linda E pequenininha Ó, vocês vão conhecer aqui O dono dela agora E ele vai falar o nome dele O Canil Qual é teu nome, pretão? É o Junior Canil BBK Olha aqui o nome do Canil dele, ó Eu vou botar Não precisa nem escrever, né? Já tá aí O Instagram dele é esse também Vocês vão lá Acompanhar o trabalhão do Junião ali, ó Vocês vão acompanhar também O crescimento aí Da Pradinha ali, ó Top demais a cadeirinha, galera Top mesmo Ô, mano Ô, Maginal Tá arrumando briga com quem é esse? Tá maluco? Tá maluco? Oi Ei Proco de ovo Tá fazendo essa graça aí? Você me viu? Ô, rapaz Ô, rapaz Tá maluco, rapaz É maluco, rapaz Vamo, Maginal É, já faz Já faz Olha, galera Essa tenda aqui, mano É tenda só da nata Se liga na parada, ó Aí E aí Estamos aqui de novo Só poderoso no bagulho aí Martina Fernandinho Ó, Martina Ó, Martina Ó, Anu Ó, Anu Tá boiando, meu irmão Tá de bobeira Aí, estamos chegando agora Chegando agora aqui, ó O stand mais procurado do evento Senhora Adriana e Dona Joana Aí, ó A IJ Incubadora Aí, pra vocês verem aí, ó Evento mais bombado da parada, ó Aí, só ilustre no stand deles Olha isso Olha a nata que tá aqui, velho Olha Olha isso, velho Isso aqui é o vídeo de milhões, velho Olha Só poderoso na parada Até Turcones tem aí, mano Aqui, ó Starhead Nova invenção Aê O que que o Pilano Pilano, o que que tu inventou agora aí? Então, Celso Lançamos o desafio aí Pro João e pro Adriano Pra 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 Joana Eu fiz a minha nova maternidade lá Não sei se o pessoal teve Acesso, né? Acesso, né? Acesso de ver Mas nós fizemos uma ala Ao qual Os filhotes Quando desmama Vai pra essa ala Como que ela é? É um cercado Não tem frente É um cercado de alvenaria E eu fiz uma grade Uma tela Como se fosse um berço Trinta centímetros do chão Aonde na ponta Tem a rede de esgoto Nessa tela E o que que acontece? Como todo mundo sabe Curitiba é bem frio E mesmo debaixo do barracão Mesmo aquecer De um anel de fechado Os filhotes sempre frio E o que que eu tenho notado? Quando o filhote sempre frio Ele gasta muita energia Pra se aquecer Sim Acaba atrasando O desenvolvimento Então nós lançamos O desafio aí Pro Adriano e pra Joana De fazer Uma toquinha aquecida Então o que que acontece? Caraca, maneiro Ela tem o mesmo O mesmo esquema O esquema do aquecimento Aqui ó Fica quentinho O mesmo esquema Da caminha E o mesmo Da incubadora Que tem o oxigênio O aquecimento Aí embaixo Ó, o bicho entrou aqui Com o fordo térmico total Muito maneiro Aí a eletricidade Fica bem escondida Por trás Fica por trás E outra coisa Que é bacana Celso Lá Quem tiver a oportunidade De ver Aí galera Que copo Tá aí ó Ah, e outra né Que que é o bacana Por que dela abrir aqui Celso Como o esgoto Tá lá na frente Eu não preciso Entrar nesse cercado Pra poder lavar Cara, em meio minuto Eu lavo o cercado Do filhote E o filhote Vai vir pra mim Quando ele vem pra mim Eu não tenho acesso Ao filhote por lá Aí eles Como esse cercado É um cercado De 80 centímetros Sim Eu tenho acesso Ao filhote aqui por cima Né Entendi Então ele tem o esquema Da luz aqui Que é a cromoterapia Pra cada Pra cada tonalidade De luz Ele tem uma função O João e a O Adriano e a Joana Eles tem uma lista Da finalidade De cada luz Sim, sim, sim Então é muito bacana Cara O pessoal da IJ Aí cada vez mais Evoluindo E melhorando Copimento E aquela coisa, né Vale lembrar Que o que que acontece O filhote Ele é o gol Pra quem tá jogando O filhote É o objetivo final Do criador Então assim Nada adianta Você investe Num puta plantel Você investe Em Cobertura E tal E não investe Numa estrutura adequada Pra maternidade Então O pessoal da IJ Tá aí de parabéns Ele sempre tá escutando Ali as necessidades Dos criadores E aquela coisa, né Todo criador Acaba trabalhando Como um laboratório Pra eles Porque Vocês põem a tua necessidade E lançam o desafio Pra eles E eles tão aqui Mais uma vez Pô, tirou o under mesmo Na moral Essa agora Toca Aquecida Toca Aquecida Superou Legal Esse pilone É sinistro A galera da IJ Já tá o contato deles O tempo todo O que o Pila Tá falando Só chamar eles E procurar saber Galera 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 Aqui dentro Fica muito quentinho Vocês ainda tem noção Como é que fica aqui Ó Tem mais uma aqui Mais uma Essa aqui Vocês já conhecem Olha que top Olha Caraca Muito top Muito top Mesmo Os três juízes Vão ir buscar o ganhador Até o capa preto Ah É grande final Do best show Esse aqui O prêmio É o capa preto IDR Desce Show 2022 Rapaz E hoje O capa preto Vai pra onde? É É É É É É É Boa 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 Evento IDR Levou o troféuzão Ei Vamos fazer uma foto aqui Troféuzão capa preta Tirou a onda aí Olha isso galera Que lindo Muito top Muito top Muito top Boa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri